Olá turma, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada nós falamos sobre um dos cinco sentidos. Alguém lembra qual que era? Não tô ouvindo. Isso mesmo, nós falamos sobre o paladar. Só que hoje nós vamos falar de dois, a visão e o olfato. Só que primeiro vamos falar da visão, que é através da visão que nós conseguimos ver as coisas. Então, é com a visão que nós conseguimos ver formas, cores, os contornos. É através da visão, certo? Visão, repete aí, visão. Isso mesmo. Agora, nós vamos falar sobre o olfato. É, confesso que o meu nariz não tá tão bonitinho, né? Mas tudo bem. Então, é através do nariz, que é o órgão do olfato, que nós conseguimos sentir o cheiro das coisas. Então, é através dele que nós conseguimos sentir o cheiro desagradável ou agradável, porque às vezes a gente gosta, né? Do cheiro, às vezes não. Então, é com o olfato, o nariz. Repete aí, pessoal. Olfato. Mais alto. Olfato. Olfato. Isso mesmo. Então, é isso, ó. O olfato e a visão. Certo? Então, nós vamos fazer uma brincadeirinha. Então, vamos lá, jardim dois. Eu vou tampar a minha visão e aí, com o meu olfato, eu tenho que descobrir o cheiro. Combinado? Então, vamos lá. Torçam por mim. Pode começar, ajudante. Pimenta. Café. Pimenta. Cebola. Acabou? Acertei tudo? Acertei tudo? Não acertei tudo, pessoal? Poxa, o que eu errei? Era o quê? Hã? Ah, ketchup. Poxa. Por que vocês não me deram uma dica? Tudo bem. Então, vamos lá para a próxima atividade? Ah, façam em casa e mandem um vídeo que eu quero ver se vocês acertaram tudo, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Próxima atividade vocês vão precisar do livro Marcha Criança, Natureza e Sociedade, certo? Vocês vão colocar na página 31. Aqui nessa página, vocês vão ler, vão pedir ajuda, né? E vão fazer apenas um X. depois, essa atividade, vocês vão fazer com lápis de lição, combinado? Na página 32, vocês vão fazer um desenho. Então, lembrando que os desenhos não podem ser pequenos e nem muito grandes. Lembrando também que é para usar a linha de baixo para fazer o chãozinho, certo? Não façam muito pequeno, porque na hora de pintar fica tudo borrado. E nem façam muito grande, senão dá muito trabalho pintar, tá bom? Façam com bastante capricho, tirem uma foto e mandem para a gente, tá bom? Um beijo, Jardim 2. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.